Música Foi-se o tempo que roupa suja se lavava em casa. É que as lavanderias estão cada vez mais acessíveis e em pleno cerrado. Aquelas comuns dos filmes americanos estão ganhando espaço. É simples, você chega com a roupa suja, coloca no cesto, escolhe a máquina, faz o pagamento e pronto. Equipamentos modernos com sabão e amaciante já dosados fazem o trabalho. Em 30 minutos, 10 quilos de roupas são lavados e podem ir para a secadora. Tudo feito pelo dono das peças, não tem funcionário. Eucário conheceu a franquia desse negócio no sul do país e resolveu trazer para Goiânia. Eu me deparei num certo momento, em 2020, lá no alvo da pandemia, com a necessidade de lavar roupas. Em Goiânia. E aí eu tive um problema com a máquina em casa e tive que lavar roupa na lavanderia. E achei o custo pesado, muito pesado. E eu falei, poxa, será que não tem uma alternativa com preço melhor, um custo-benefício mais interessante? E aí fui para a internet pesquisar. E aí me deparei com essa franquia, né? E foi quando eu tomei a decisão de fazer o investimento e trazer para Goiânia. Para muita gente, lavar roupa fora tem sido muito mais atrativo. É ver o container montado em um posto de combustível e despertar a curiosidade. O Samuel até pensou em comprar uma máquina moderna que lava e seca para casa. Mas o preço, somado aos gastos com água e energia, fizeram ele escolher o autosserviço. A máquina é muito cara. A gente fez uma pesquisa de mercado, achamos máquina de R$ 4,5 mil a R$ 6 mil. Então nós resolvemos colocar na ponta do lápis se realmente vale a pena a gente fazer um investimento desse para ter uma máquina em casa. Sendo que hoje tem outro serviço sendo oferecido e que a gente não precisa desembolsar esse valor todo de uma vez. O autosserviço de lavagens de roupas em container chegou em Goiânia há cerca de um ano e veio para democratizar o acesso às lavanderias. Com o preço, um cesto de roupas como este aqui, com cerca de 10 quilos, custa aproximadamente R$ 14,00. Isso tanto para lavar quanto para secar. E o sucesso tem sido tanto que a empresa responsável pela franquia, digamos, desse estilo americano de lavar roupas, abriu 50 novas lojas nos últimos 12 meses. Eu pensava lá no início que o nicho seria um público mais jovem, as pessoas hoje que moram mais sozinhas. Mas não. Claro, é um público importante, é a maior parte dos meus clientes. Mas também nós temos público aqui de toda a idade, meia-idade, inclusive pessoas já idosas. Eu tenho aqui algumas clientes que fazem a lavagem. Tiveram problema também com a máquina, em virtude do investimento no equipamento novo e o custo da lavagem aqui, acharam muito mais interessante passar a lavar as roupas aqui. Victor também aderiu à praticidade das autolavanderias. Se dobrar a roupa direitinho, assim que sai da secadora, economiza um terceiro trabalhinho chato, viu? A roupa já sai quentinha, dobrando direitinho, não precisa nem chegar em casa e passar. E falando em passar, esse tem sido um dos serviços mais procurados nessa outra lavanderia. Aqui tem as duas modalidades. Você pode fazer o serviço ou deixar que uma atendente cuide das roupas. O grande público, quem usa muita camisa e por isso foram criados até pacotes. A gente tem um pacote muito econômico, ele é 275, você tem direito a 50 peças só para passar. Já facilita muito, porque passar roupa não é fácil, né? A demanda das lavanderias aumenta muito durante o período de chuva, principalmente para a lavagem de roupas de cama. Essa aqui, que fica em um shopping, tem máquinas só para isso. O serviço para lavar edredons custa a partir de 26 reais. Para muitos, um alívio para ter roupas cheirosinhas, sem que elas fiquem vários dias esticadas no varal. Só levar para casa e usar depois. Tchau. Tchau.